Olá! Provavelmente todos já se lembram de mim. Kleber Fernandes, também chamado Surajestragon. A última vez que eu gravei um vídeo foi em 2015, quando Christopher Lee ainda era vivo, assim como nossos estimados dubladores Silvio Navas e Domício Costa, que nos deixaram em 2016. De 2016 pra cá, muita coisa mudou. Como se pode observar, antigamente eu ainda desenhava... Eu ainda desenho, aliás, manualmente. Mas, depois que eu aprendi a usar Photoshop... Deixa eu ver. Faça aí seu desenho natural. Esta foi a ilustração original. Lenin's Filsome Blades. A diferença, como se pode observar, é monstruosa. Esse é o original? É. Vem cá, mas esse desenho você aprendeu a desenhar você mesmo, sozinho? Não, eu aprendi com o professor Luiz Júnior, lá do curso de desenho de arte final. Ele me retirou do quadro de subdesenvolvimento crônico e me transformou num... Não desistir de me tornei agora. Deixa eu ver, mostra ele bem de frente aqui. Mas isso você já tinha na cabeça. Sim. Foi o professor só que te deu a dica... O professor Luiz Júnior... Esses aí você fez tudo a mão. É. Este dragão de Komodo que está aqui, com esse vestimento de samurai, O garanhão macabro com essa armadura aí, ouroi aqui, surgiu em 2012, quando estive no curso de desenho de arte final lá de Bangu. Quando o professor Luiz Júnior me transformou nesse artista. Aqui temos outro exemplo. Aqui foi mais para Photoshop mesmo. Depois eu aprendi a usar Photoshop... Como Photoshop? Este é um exemplo marcante. Ah, vamos lá, vamos lá. É uma animação GIF que eu criei, né? Primeiramente eu... Eu tratei com Photoshop a imagem Lenin Spirosome Blades, aqui presente. E mediante... A animação de quadros. Que eu importei esse relâmpago. Importei essa floresta... As escuras. E voilá! O melhor da festa. A temida lâmina de Lenin, no caso do Tanuki, está em evidência. E esses efeitos especiais o tornam bem mais atrativo aos olhos do... De meus fãs. Me conta... Reptilia... Reptilia Square Multiplayer. É o nome do jogo? É. Esse jogo que você fez? Sim. Mas qual foi a origem do jogo? Conta aí. Eu projetei esse game em 2012, originalmente. E depois disso, trabalhei... Trabalhei muito no projeto. Eu tive muito que aperfeiçoar. Acreditem ou não, eu não fiz do zero. Às vezes, para se criar um jogo, se avacalham outros. Avacalhar de forma respeitosa. Como Shinobi, Shadow Dancer e outros clássicos na década de 80. Fim da década de 80. As avacalhações respeitosas se referem a... A própria mecânica desses jogos. Não quer dizer o que é isso? É. Aqui temos outros exemplos marcantes. É. Acalhação porque você já pegou coisas que você já tinha antes, é isso? Não. Você não copia nada de ninguém. Não. Que plágio é... Você faz essa coisa toda da sua imaginação. Exatamente. Que plágio é desastroso a nível de desenvolvimento. É. Aqui temos um outro exemplo. Carregando. Do mesmíssimo dragão de Komodo. Fazendo estragos. Essa animação aqui vai... Isso aqui é o início do jogo? Não, não. Essa aqui é uma animação... É um exemplo. Como parte do experimento. Muita coisa foi aperfeiçoada ao longo... De 2012 pra cá. Eu era amador. Até pouco tempo atrás. Por isso eu tive... Essa animação... Meio difícil aqui. Pronto. Como se pode observar nessa animação gif que eu criei... Ainda em 2016... Lenin Gross Komodo Varhan está... Fazendo um churrasquinho de suas vítimas. E tem um motivo? Sim. Eram inimigos que o atacaram e sofreram as consequências. O motivo do Lenin é... 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 Defesa. Sim. Ele defende... Ele protege os répteis e os simpatizantes. Que ele é a personificação do código de honra reptiliano. Esse código de honra reptiliano... É igual a primeira liga Asimov, só que relacionada a répteis. Em outras palavras... Lenin vai proteger um réptil em qualquer situação. Lenin é o defensor dos répteis. É... Simpatizante até onde se sabe também conta como réptil. Se tiver um cachorro que estiver aliado dos lagartos... O cachorro é tecnicamente um réptil para maiores efeitos. Agora me diga... Vamos... Vamos... O que você quer realmente... É... Botar no YouTube? Essa... Essa imagem aqui... Essa animação... Que eu fiz foi... Escrachada por assim dizer. Eu não sabia fazer animações GIF até... Até pouco tempo atrás. E na primeira vez que eu fiz... Eu importei... Explosões... Esqueletos... Transformei... Essa rajada de energia... Quadro por quadro em alguma coisa mais devastadora. Acreditem ou não... Essa imagem aqui... Essa em que Lenin está envolvido... O que acham que seriam? O que acham que seria essa imagem? É uma estrela... É uma estrela... Gigante azul... Que eu utilizei como fundo... Essa rajada de energia... Que tem... Quatro quadros... Em loop... Eu importei... De uma... De Sprite de um videogame... Não foi difícil... As vítimas que eu mando... Eles são humanos... Sim... E estão muito irreconhecíveis agora... As pessoas ficaram... Muitas pessoas que viram o meu trabalho ficaram impressionadas... A diferença é monstruosa... A diferença de que? De... 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 Quando você deu o início? É... Hum... Isso na... Na tela do computador... É... Exatamente... Muito do que tem aqui... Ninguém diz que eu... Esse senhor... Você falou de estrela... Como é que era? Uma... Era uma... Gigante azul... Aquela estrela... Uma estrela que faz o sol parecer uma... Bola de gude... Hum... Por exemplo... A gente tem... Muitas estrelas... Estrelas azuis... Ou... Ou gigantes brancas... Como... Rígel na constelação de Órion... Hum... Mas aí você fez o formato dele... Inspirado na estrela? Foi isso? Na verdade a estrela... O campo de força que o envolve... Ah... O campo de força em sentido figurado... Na hora que Lenin vai desencadear o ataque... Ele é envolvido por uma luminosidade intensa... Hum... E dispara sua rajada de energia... Hecatombe... Fritando quem quer que esteja no caminho... Hum... Qualquer alvo que não seja um réptil... Simpatizante... Ou que tenha pelo menos um denominador comum... Dança... Hum... Mas eu quero saber antes das origens desse... Lagarto gigante... Na sua mente... Na sua imaginação... Tudo surgiu em... 91... Conta aí... Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1951... Em 81... Ele me acompanha... Desde quando eu tinha 10 anos... Mas por que? Você começou a estudar... Ler sobre isso... Sim... Dragões... Quando eu li sobre um dragão de Komodo... Livros de biologia também ajudaram... De história... Aí você se interessou? É... Isso na escola? Em casa também... Em casa também... Aqui temos... Não... Aí você começou a desenhar dragão... Começou a desenhar... Começou a desenhar... É... A pesquisa começou tudo... Aqui tem um... Em algum lugar aqui... Onde é que está? Esse artigo que eu... O que eu coloquei é Wikifur... Está em inglês... Aqui estou eu... Agora isso aí... Depois quando você for... Fazer uma edição... Você põe... Ah... Que bacana... Falando do seu livro... Exatamente... Lançamento do seu livro... Foi no lançamento? Na verdade foi uma apresentação... Que eu fiz no Villanime de Mangu... Ah... Tá ótimo... E aqui? Isso é uma leitura do texto? Não... Eu estava mostrando... Estava em microfone... Uma propaganda... Quando eu apresentei meu trabalho... Foi só me declarar... Publicamente... Um dos piores alunos do professor Luiz Junior... E o número de... Frequentadores do curso aumentou... Foi uma significativa... Foi? É... Fez propaganda então... O professor... É... Se... Se eu sendo um dos piores alunos dele... Conseguir fazer... Uma ilustração dessas... É... Que agora... Se tornou... Esta aqui... Liberou né? É... Vamos ver se a gente pega ele melhor aqui... Esse quadro... Curiosamente... É capa do meu segundo livro... Ah é? É... Já vai sair? Já... Já? O primeiro... Vamos começar pelo primeiro né? Já está no prelo... É... Vou falar um pouco disso... Você... Você tem que começar falando um pouco... Da... Da sua história... Como foi... Você chegou aí... Tudo começou em 1991... Isso... Referência... Eu li muitos livros de história... Principalmente... Do século... 20... Mas... Também li muitas... Sobre o Japão feudal... Hum... Onde eu encontrei... A primeira coisa que eu conheci do Japão... Do Japão... É o primeiro passo de história do Japão... Eu li muito sobre a segunda guerra... Foi o primeiro passo... Mas... Não foi o único... Isso... Isso desde menino... É... Desde jovenzinho... Eu... Eu... Eu comecei pelo fim da segunda guerra mundial... E quando eu comecei a escrever... Eu tive que devorar muita coisa sobre o Japão... Até chegar no resultado final... Hum... Aí eu tive... 25 anos de trabalho... Só... Com este protagonista... Hum... No desenho... É... O layout surgiu... Conforme está explicado aqui... Em inglês né? É... Queria um título... Aí depois você pode disponibilizar esse texto... É... Quando você montar seu... Né? É... Aqui está explicado que... O layout de Lenin surgiu em 1991... Tendo sido inspirado em alo... Dos dinossauças... Minha primeira referência foi essa... Além dos livros de história e biologia... Quando final... Quando vi um varano pela primeira vez... Muita coisa foi feita... Esse material... Mostra... O quanto trabalhei no projeto... O engraçado... É que o layout de Lenin foi pesadamente influenciado pelo modelo... Por personagens japoneses... Ele tem 99% de japonês... E 1%... De... De outros países... Hum... A maior parte dele... O que você fala aqui... O japonês é o que? A arma... A... 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 A postura... O código de honra... De um modo geral... O código... Dado a um código de honra... É tipicamente japonesa... Hum... A figura samurai... Foi decisiva... Para o layout... Do lagarto gigante... Como se observou... Em algum momento... Eu dei as costas... Ao modelo norte-americano... Que é aberto demais... O japonês... Ainda mais com... Uma... Uma obra de conjunto fechado... Padronizada... É igual um filme... Shambara... Aqueles... De samurai... Quase totalmente ambientados... No Japão... Da era Edo... A última era... O último shogunato... Que teve no Japão... Tokugawa... Esse... Esse artigo... Demonstra... Muita coisa... Sobre o lagarto gigante... Que... Tendo sido claro em 91... Em 1991... Foi aperfeiçoado... Em definitivo... No ano de 2012... E o livro foi quando? O livro... Eu comecei a escrever... Em 2004... Mas ainda era amador... E eu tive muito... Que aperfeiçoar... Para chegar no resultado final... Cadê o livro? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Num pendrive aqui... É... Não, não... Deixa eu ver... É... 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 É...